Aleluia, aleluia, deixa eu dizer querido, segure aí, segure, segure que eu vou lhe dar uma mensagem de Deus agora, não é para ninguém sair daqui em pânico se descabelando, escute o que eu vou dizer, Deus vai mexer em três países, marca aí, China, Cuba, marca aí, e o continente europeu vai passar por um reboliço de Deus assim, ó. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus no negócio, é Deus, é Deus. Deus, preguei um ano passado e um outro ministério disse que Palocci ia cair, um jovem debochou de mim lá no coral, vai, China, Palocci é o braço direito de Lula, disse, não, dito homem que confia no homem e faz dessa carne em seu braço. Deus vai entrar no Senado Federal, Deus vai entrar no Senado, no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário. O Brasil vai parar para chorar a morte de alguém, e quero vos dizer que nessa noite na autoridade de Deus, como mulher de Deus e profeta que Deus me levantou, Deus vai mexer no ninho de Satanás ali em Brasília e vai quebrar tudo para mostrar que Ele é Senhor. Ele é Senhor, 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 Ele é Senhor.